Ideias de pintura orgânica. Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo de ideias, desenhos, esboços de pintura orgânica para ser feito em paredes ou qualquer outro lugar. Então assista até o final porque no final tem uma pequena simulação de como pode ficar em um quarto infantil. Inscreva-se no canal, deixe seu like e seu comentário aqui. Abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau.